Ali é preto de café. Ah, não, é não. Tá plantação ali. Foi aquela casa lá, letra. Não sei, lá pra lá tinha plantação de banho. Tinha uns poes ali atrás. Deve ter poes, né? Essa outra casa dele é cheia de plantas. Vai que entra a parede ali. Sustou, assustou. Viu? Tô tomando sonho. Se ele não passou aqui não, gente, não, né? Não, nem sei. Você viu o quintalzão da frente com o Sousa, né? Cadê que vai ganhar a torre ali? Olha a torre batida, gente. Olha o cachorrinho, olha o cachorrinho. Olha o outro, olha o outro. Gente. Outro cachorro, que legal. Olha aqui, asfalto novo, que bacana. Na rua José, se baixou de almeida. Olha que é isso de pé no muro ali, você viu? De pé no muro. Um cachorrinho enorme de pé no muro. Sabe aqueles grandão? Tipo, pastor Alemão, pastor Alemão. Olha a torre que vai de perto, gente. Olha essa torre.